Se você tá pensando que vai envolver minha filha com esse seu jeito venenoso e fútil, você tá muito enganada, meu amor. Pode desistir. Nossa! Que medo da rainha das zongues. Pois fique você sabendo, minha querida, que a sua filha é bem grandinha e ela só vai se influenciar se quiser. Ô, ô, ô! Alguém falou da Marina aí? Olha, pronto, olha aqui, chegou. O pai dedicado querendo recuperar o tempo perdido, olha aí, ó. Ô, 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 Solá, pega, pega leve, tá? Por favor. Tô com baixa tolerância pra deboche hoje, tá? O que que tá pegando? O que que tá pegando? O que que tá pegando? Desse namoro sem cabimento do Caio com a Marina, você sabe que ela merece coisa melhor, não é, Solá? É, isso eu concordo que era assim, Mô, Urso. Pra mim, a Marina tem que namorar o príncipe Harry. Mas, infelizmente, os jornais anunciaram que ele voltou com as namoradas, então não vai falar. Ô, Osvaldo, para de palhaçada, eu não tô brincando, não. Não, eu também não tô brincando, não. Brincadeira, calma. Vamos conversar sobre esse assunto em um lugar mais tranquilo, tá? Vem, vou te pagar um suco de maracujá, tá? Peraí, será que o Osvaldo e a Hiracema ainda... Ah, meninas, me aguardem. Eu não acredito que depois de tantos anos eu fosse sofrer uma ingratidão como essa. Pelo amor de Deus, Cecília, você tá misturando as estações. O Juliano, eu me sacrifiquei muito pra ver meu filho na faculdade de medicina. E agora que ele tem essa chance de ouro, você fecha as portas na cara dele. Eu não tô fechando nada, Cecília. Você tá misturando tudo. Eu entendo a sua dor, só que as coisas não são tão simples assim. Tudo é simples, né? Menos resolver a situação do meu filho. Olha aqui, Juliana. Dessa vez, a empregada boazinha não vai engolir calada, não. Mô, eu já te falei, cara. Eu fico indignado, indignado. Não, Bruno. Sério, cara, a Juliana podia ajudar a gente a sair dessa, cara. É, então. Mas pelo que eu entendi, ela não pode passar a caneta pra gente que é amigo, sacou? Questão de ética. Se eu tivesse uma maneira de me livrar dessa parada. Oi, minha mais nova amiga de infância. Eu não sou sua amiga, eu sou sua cúmplice, querida. E por uma boa causa. Por uma excelente causa, eu diria. Porque a Marina vai sair da minha vida e ainda vai se dar bem. Olha o que eu trouxe. Isso aqui vai resolver os nossos problemas. Concurso de moda em melão pra jovens estilistas. É, e o vencedor vai ganhar uma bolsa. Não é a cara da Marina? Com certeza. Mas pelo que eu conheço, a minha irmã não vai querer sair do país com o namoro bombando desse jeito, né, Paula? Mas pra isso, a gente precisa dar só um empurrãozinho. Vamos começar pela inscrição. Dá licença. Me passa os dados da sua irmã. Ai, meninas, eu tô nas mãos. Lógico, tem que estar mesmo. Porque até que enfim, você e o Caio se acertaram de beijo. Ai, o Caio foi incrível. E pela sua cara de apaixonado, deve ter sido tão romântico. É, mas posso falar? Não é só ela que tá com cara de apaixonado, não. Olha aquele com cara de pastel. Pastel, olha. Oi, meninas. Tudo bom? Não tá tão bom que nem tá pra vocês. Mas tá bom mesmo. Ah, bom, bom, bom. Filipa, vamos dar um rolê por aí? Vamos, que a gente tá sobrando por aí. Vamos, vamos. Vamos, vou levar o seu, hein. Ai, que empolgado. Vai também. Você acredita que eu já tava com saudade de você? Não acredito. Eu tô na etapa. Olha o que eu comprei pro meu amor. O que é isso? Calma. Eita, que... Caio. Que lindo. Isso deve ter custado uma fortuna, né? Não, uma mexeria perto do meu amor. É um anel de compromisso. Deixa eu botar. Primeiro de muitos. Eu não vou tirar nunca mais do deles. Mas tá pra mim? Eu nem acredito que os organizadores estão online. É, eu espero que eles gostem da inscrição da Marina. Opa, tem uma mensagem aqui. É do concurso. O que eles estão falando? Estão falando que ouviram falar muito bem da Penélope Valentina. As nossas preces foram atendidas, Ejane. Jura? Ai, a Maria não vai acreditar quando eu contar pra ela. Então conta isso aqui também. Com certeza, uma das vagas do curso vai ser de Marina Miranda. Ah, a sorte tá com a gente, querida. Ponto pra gente, garota. Bom, chegar a tarde pras refeições agora virou moda na sua casa, né? Não bastasse a Marina, agora é a Regina. Não chega até lá. Epa, epa, epa. Eu sou a pontual que isso conste nos altos. Eu também cheguei na hora certa, Nuno. É verdade. Oi, gente. Desculpa o atraso, tá? Mas eu garanto que valeu o tempo. Nossa, que cara boa. Que foi, hein? Tirou a sorte grande? Nada disso, maninha. Quem tirou a sorte grande foi você. Eu? Que tal uma bolsa num curso de moda quentíssimo em Milão? Caramba, Ejane. Que maravilha. Mas como assim? Me explica essa história direto. Você vai pra Milão, Marina. Marina.